Muito obrigado você que está assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra. E às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga e não percebe que em casa ela poderia assistir. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Então você pode assistir, se inscreva no YouTube, assista várias e várias. Se você tem a oportunidade de assistir, se gostou assista outra vez. Tem essa vantagem de você poder sempre, muitas vezes até mostrar para uma pessoa que está desesperada com algum problema e que você já assistiu a algum problema, fala assista o programa tal do YouTube da Seixão Noé e você vai salvar e ajudar muita gente. Lembrando que nós sempre devemos ter em mente que nós somos regidos pela lei do karma, a lei da mente, a lei da causa e efeito, quem planta, acolhe e quem ajuda, é ajudado. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. 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 Obrigado.